Oi, Vitor. Tá bom? Tá bom, Cardano? Tá bem bom? Tem pizza. Tem lasanha preta. Tem... O que é isso aqui? Tem frango. Tem frango. Tchau, 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 tchau. Permiso, vão querer que traigamos la ensalada? Vão pedir ensalada? Sim. O que é isso aqui? O que é isso? Através só pra comer salada, né? Até eu tô comendo salada. Muita salada. Ah, viu? Pão entorlando. É massa, frango e boques. Quanto que é? Quanto que é? É... Colaram uma adesiva em cima do coisa. É cinco e pouco, acho. Seis e pouco. Vem com a bebida também? Vem. É suco? É, de valente. O que que é o do Pietro? É igual o gosto aí, batata. O teu é o quê? Faíja? O Marcelo, não sei, não. Massa fresca do outro. Parece... É purê? Parece que sorvete aqui que é o teu. Gostei que... Como é? Tô ficando... É o quê? Sim. Purê? E carne. E carne. E quanto que é o prato? O que é o teu, mãe? Ah, esse aqui é dezenove ou vinte. Dezenove ou vinte. Qual que é o teu? Qual que é o teu? Qual que é o teu? É o meu nome. Comecei com carinho de cabelo. Qual que é o nome? Ah, ele... Deixa eu me perguntar demais. É carne, purê e... É carne, purê e... É carne, purê, só. Ó. E quanto que é? Tá aqui, ó. Uma empatadinha aqui, ó. Também não sei. Qual que é o teu, mãe? O meu nome é o meu nome. Mais! Ai, tá bom. Não, não é teu nome. Não, mas purê. Não, mas purê? É igual... O arco não é outro. O arco não é outro, né? O arco é outro. O arco não é outro, né? Quanto que é o teu prato? Vinte. Vinte? Tarde, purê e... Quanto que é? E esse, tá de fritano, hein? Vou dar... Não, não é. O caetano é de pedaço. Ah, é diferente. O camarão é de frango, o caetano é de frango. O caetano é de frango, o caetano é de frango. Mas tem camarão, né? Hum. Acho que tem camarão, né? É com frango, camarão, é massa. Camarão, acho que... Eu sou a frango de camarão. Só porque tem camarão. Alguém quer uma lasanha? É isso. Já comeram. Já comeram, e ainda... Estão comendo. O último pedaço, sobrevivente. O que que não é essa cara, que é louca? Oi. Nossa, que problema. A gente mesmo, ela lá fica arrumando o cabelo. A gente já papou. Acaba bom? Bom. Bom? Bom. Não tenho frita boa. E esse é bom. E o refri é refil. Isso que é bom. O Alisson comeu o meu. Tomou cinco livros de poca aqui. Só porque é gratis. E chegou o doce. Olha o doce. Que bonito doce. Atacar. 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 O que que você ata? Tá bom? Não, não, não. Bom. Não. Não é bom. Pedro, ela tá fazendo assim, parece que é ruim. Muito bom. Quer sorvete? Não. Mas é gelado? Não. Só a colher que tá gelada? Só. Esse pedaço maior que tu falou que tu ia pegar. Aham. Viu, gente? Hum. Doce. Bom. Hum. Camarão. O que que vocês pegaram, hein? Esse aqui, ó. O que que é isso aqui? Não sei. É tipo donut? É uma macia cicha com açúcar e com molinho de carboa. Ah, eu não pedi isso. Esse aqui. E a gente, quanto que é? 6,49. E a gente pediu esse tareco aqui que eu não preciso fumar. Tá aparecendo. Uh! Errou. Esse aqui que é 6,99. Entra, dê, tira. Thanks. Sicilian Cheesecake. 6,49. É 99. O que a gente pediu. 6,99. Esse aqui que é de limão. Esse aqui é um bolo mesmo, não é cheesecake. 6,49. Quer levar um lá pro Pietro. O que você pediu. 6,49. Todos são 6,49. Tira no sul. 6,49. Outros cheesecake. Chocolate branco com raspberry. 6,49. Esse aqui que eu não sei o que que é. 6,49. Ou... O que que é isso aqui? 2,89 cada. 3 por 6,99. Ou 1 por 2,89. Eu acho que é isso. E o almoço de chocolate, 5,29. Nossa conta deu... R$ 17,99. R$ 17,99. R$ 17,99. Esse aqui o frio. R$ 28,99. O frio. E o prato do Alisson. E a minha rosanha. R$ 50,50. Doce? 50 dólares? Chip chip? Não, não. Ela botou o doce para vocês. O meu... Então ela não botou o nosso. O nosso nosso doce não está aqui. Ah, não está aqui. Está aí? Tá. Ah, deixei de nós. É, não foi. Oitinho de 29 anos. Oitinho de 29 anos. Oitinho de 30 anos. Né? Para mim. Oi, vida. O pessoal está lá atrás. Saímos do Olive Garden. Estamos indo não sei aonde. Nós não vamos mais lá no Magic Kingdom. Porque a gente está muito tarde. Já é... Três e pouco deve ser, né? Deve ser umas três horas e pouco. Ô, Ruth. Olha para frente, cara. Aí... Eu esqueci de mostrar, mas... No... O negocinho do preço já tem a taxa. Daí tu escolhe se quer pagar 10, 15 ou 20%. Aí eles já te dão um porcentagem. E aí tu paga no valor depois. Tu vai dando o porta-mala, Pietro? E... E é isso. Agora a gente vai ver onde é que a gente vai e depois a gente mostra.